Oi gente, começando mais um vídeo no canal, hoje é quinta-feira e agora são três e pouquinho da tarde eu queria ter começado esse vlog cedo, mas acabou que não deu certo, saiu do meu controle mas basicamente hoje de manhã a gente foi levar ali pra fazer o teste do olhinho, graças a Deus deu tudo certo, achei interessante que eu não sabia né, eles aplicam um sorinho e aí depois de dez minutos eles aplicam mais um pouquinho do sorinho e aí vinte minutos depois o bebê atendido, o teste é bem rapidinho e eu até me perguntava né, como é que fazia teste de olhinho neném e tal como é que ia botar o olho do neném naquele negócio pra ver as letrinhas, sei lá não fazia ideia de como era, mas na verdade ela só vem com uma, tipo uma lanterna mesmo e vê a questão do reflexo da criança e tal foi três minutinhos gente, na sala, sendo que a gente demorou praticamente a manhã toda pra ser atendida aí de lá eu fui fazer meu cabelo de lá e ó, hoje eu fiz uma reconstrução tô fazendo aquele cronograma ainda e hoje eu fiz reconstrução o cabelo tá ótimo, aí a gente foi pra empresa, a gente não casei, eu fui pra empresa né que o Denivan tava com a Olivia na empresa, vim pra casa com a Olivia nesse instante aí a gente foi dar banho, botar pra comer e dormir aí ela dormiu agora e eu tô morrendo de sono, acho que dá pra ver a minha cara, que eu tô morrendo de sono tudo mais, é o seguinte, a gente vai fazer um mini passeio é uma mini viagem gente, assim, que a gente vai passar uma noite fora, vai passar dois dias né, fora e uma noite fora, e aí cê sabe né, pra quem nunca dormiu fora com o bebê eu preciso arrumar a mala dela, levar ai, nem sei o que que eu vou levar, mas eu vou organizar tudo aqui tenho mais ou menos uma ideia né, eu não sei o que eu vou levar mas tenho mais ou menos uma ideia do que precisa e aí vou gravar pra vocês, compartilhar aproveitar e mostrar uns produtinhos que eu tô usando, que o Lili tá usando enfim, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, eu nunca eu acho que eu nunca gravei, acho que só uma vez que foi quando eu fui pra Manaus que eu gravei pra vocês arrumando as malas, se eu não estou enganada então, agora é arrumando as minhas malas e arrumando as malas de um bebê a de Deni, vou deixar pra ele arrumar, que eu não sei o que ele quer levar e vai ser gente, um passeio praticamente né, a gente vai ir pra capital, né, pra almoçar num lugar diferente a gente vai amanhã aí a gente vai almoçar num lugar diferente e Deni vai dar uma passada na praia claro que eu vou ficar na praia com a Olivia mas provavelmente se a gente passar a gente vai ficar na barquinha e aí ele toma o banho dele e tal aí de lá a gente já reservou um local pra gente ficar bem legal o local a gente vai passar uma noite lá e nunca passei nenhuma noite fora com a Olivia nunca passamos e essa vai ser a primeira vez eu já estou aqui na cômoda dela tirei praticamente tudo de cima da cômoda pra poder arrumar as coisas né que eu vou levar a cômoda dela até que não está tão bagunçada minha irmã teve esses dias aqui em casa e arrumou gente as coisinhas dela isso aqui é fralda e porque está bagunçado assim porque aqui é uma fralda de cada marca a fralda que ela já não usa mais que não serve mais nela aí a gente vai testando, sabe? aí tem essas aqui que ela está usando agora que é a da turma da Mônica tamanho P ela está usando M agora também da turma da Mônica né, está começando a usar agora essa aqui foi a minha mãe que me deu que é da minha irmã pra guardar de lembrança RN aqui é RN que ela não usa mais foi a primeira fraldinha que ela usou essa da Pampers depois ela passou pra RN mas ficou praticamente o primeiro mês toda usando RN mas enfim aí eu já tirei várias fraldas daqui porque pra levar pra viajar por isso que eu não vou preencher e gente daqui a pouco, né ele já está com dois meses daqui a pouco ela vai usar brinquinho que é a pulseira olha só que fofa a pulseira que a Olivia tem vou mostrar pra vocês também a pulseirinha que ela ganhou da avó dela ainda tenho que cravar o nome Olivia tem esse aqui, gente que é muito fofo também, né que ela já vai furar a orelhinha ela já vai fazer aquele furo humanizado é o primeiro brinquinho, gente vem só é uma bolinha bem petititica só que como ela vai fazer o furo humanizado eu acho que o primeiro brinco que ela vai usar vai ser o que a moça vai furar a orelha dela aqui tem as coisas de lavagem nasal dela eu não fiz ainda, né eu passei no pediatra esse mês agora a pediatra fez a orientação mas eu ainda não comecei a usar aqui é o soro, né porque quando é bebezinho você não pode fazer com água você tem que fazer com soro tô até precisando cortar a minha tela vou só deixar hoje temos show febre praticamente duro pela gaveta dela né, gente pra vocês aí aqui é o óleo de amêndoa ela tem o outro mas fica na cestinha dela da rotina noturna esse é o fazema aqui que eu usei quando ela nasceu não passo perfume nela ainda não pra limpar a gaveta dela esse óleo aqui que é maravilhoso que infelizmente sem querer Denis Van derrubou e aí olha só o tantinho que tem agora mas ele é muito gostosinho da linha da natura é aquele negócio aquela rosquinha que você coloca no peito nunca usei nunca precisei usar meu peito nunca feriu a esse ponto esse aqui foi um toquinho que ela ganhou da tia dela que ainda não serve na cabeça dela aqui são os lacinhos dela, gente ela tem pouquinhos laços a pomada dela que eu tô usando é a Desitim aí fica uma dentro da bolsa e uma em casa essa aqui que tá mais cheia eu vou colocar na bolsa dela que era a que tava na bolsa porque eu esvazia a bolsa dela agora pra ver o que tava dentro da bolsa e montar a bolsa do zero aí temos aqui Lufthal Baby a vitamina dela D que a médica passou ela toma todas as gotinhas por dia ah, deixa eu deixar a indicação pra vocês essa pomada você que é mãe ou que vai ser mãe ou que tá amamentando e o peito tá ferido eu comecei a usar essa pomada antes de ele nascer e minha mãe que me indicou ela não é mãe que me deu na verdade e essa pomada é o seguinte gente, ela ajuda na cicatrização ajuda a não deixar o peito rachar ou ferir sabe, ou se ferir alivia bastante e aí com oito meses eu comecei a passar essa pomada já no seio antes de ele nascer e graças a Deus até hoje meu peito nunca feriu nunca tive nada tanto que eu quase não uso ela só que quando eu percebo assim que o peito tá um pouquinho maltratado aí eu vou passar um pouquinho de noite pra dormir e no dia seguinte acorda acorda bem ele tem uma textura assim deixa eu ver se eu consigo apertar aqui ele tem uma textura meia meia pastosa é diferente não é um creme sabe é uma pomada bem bem grossinha a segunda gaveta está bagunçada aqui é a gaveta de pijamas roupas do dia a dia meia tá tudo bagunçado tem coisinhas no varal também enfim as meias dela as luvinhas de mão que eu tenho usado bastante aqui fica as touquinhas e aqui é mais pijaminha gente é mais roupa assim mais pijaminha mesmo tem umas calças que já não tá servindo mais nela que eu preciso sentar pra tirar e aqui é mais blusinha tipo dia a dia aqui é toda blusinha de manga que eu uso como pijama umas calças também calça aqui e a gaveta dela a principal está bagunçada porque eu tirei roupa do varal ontem e aí eu não arrumei tudo mas praticamente aqui a primeira fileira é body aqui também é body aqui fica algumas calças e aqui tá os macacões porque os macacões estavam embaixo só que minha irmã subiu porque embaixo ela botou só os lençóizinhos dela coeira essas coisas aí por isso que tá bagunçado eu preciso organizar porque esse aqui eu quero tirar esses macacões e colocar no cabide que tem uma parte no guarda-roupa dela que dá pra colocar aí agora eu vou começar a separar aqui os lookinhos que ela vai levar bom gente separei aqui em cima até assim mesmo pra poder visualizar porque eu nunca saí com ela pra dormir fora então tava bem dúvida do que levar vou mostrar aqui pra vocês aqui tem macacões esse macacão e esse aqui eu uso pra sair eu comprei esse conjunto na Shein ótimo maravilhoso um tecido pra quem mora em região que faz calor ele é um tecido bem gostosinho ele não é aquele tecido quente ele é uma malha fria sabe ele é bem gostosinho assim bem fresquinho aí veio esse conjuntinho aqui um que é todo branco e esse aqui que tem desenho que eu acho que é um coala aqui se eu não tô enganada esse aqui eu gosto de usar pra sair esse aqui normalmente eu uso de pijaminha esse aqui eu nunca usei que foi da Shein também esses três são da Shein aí eu vou levar esse aqui esse aqui esse vai ser pijama né eu acho que eu vou usar ele como pijama esse macacãozinho gente que a coisa mais fofa de coraçãozinho que eu nunca usei nela eu vou tentar usá-lo amanhã pra sair eu quero que ela saia com essa roupinha aqui se não servir porque eu ainda não testei nela tem um outro macacãozinho dela que eu gosto bastante também rosa aí se esse aqui não der vou colocar outro aí enfim tô levando três macacões esse aqui que é mais curtinho que é mais pra dia dois bores sem manga dois bores brancos com manga uma calça branca e uma calça marronzinha minha caramelo por quê? porque com os bores aqui dá pra combinar tá vendo essa peça branca combina com essa aqui tanto também com os bores e esse aqui combina com esse combina com os bores e até com esse aqui também esse aqui ele é virapé que eu comprei na Feira do Bebê e esse aqui não é virapé nunca usei nela só que hoje eu experimentei uma das calças que é um trio que eu comprei nessa aqui uma listrada e uma outra de bichinho aí já tá meio que servindo nela então vou levar essa aqui e aí eu vou pegar isso aqui gente vou colocar naqueles saquinhos organizadores lembra que eu comprei pra ela vou colocar nesse saquinho pra ficar mais organizadinho e a gente não se atrapalhar muito na hora de pegar aí eu tive a ideia aqui agora gente de colocar as coisas separadas eu ia colocar tudo na mala mas aí eu lembrei bom se a gente tiver algum lugar pra abrir mala não vai ser legal então eu vou deixar pelo menos uma troca dentro da bolsa que eu vou colocar já no saquinho aqui e aí eu deixo o resto das roupas na malinha então eu vou colocar aqui um bode com manga um borinho desse com manga e um bode sem manga pronto esse é a troca que eu vou deixar dentro da mala dela caso tenha da mala não da bolsa dela gente caso tenha alguma emergência alguma coisa aí eu deixo esse aqui dentro da bolsinha dela aí caso eu não queira esse look no momento né e seja uma emergência aí eu visto esse aqui nela e depois eu vou lá no carro e troco ou no quarto do hotel nesse aqui eu vou colocar os macacões gente esses macacões da xinx são muito gostosinhos pra quem mora em região que faz frio São Paulo Sul talvez não entendeu só em dias de calor mas pra quem mora na Bahia em regiões que são mais quentes e gosta de neném de macacãozinho que nem eu vocês vão amar tem alguma coisa dentro da uma luvinha de mão dentro do do macacão dela eu tô embalando as coisas aqui né e eu tô nossa não coloquei nada rosa aí eu lembrei de uma situação que eu passei hoje na uma hospital pra fazer o teste do olhinho aí uma pessoa chegou e falou assim é menina ou menina aí eu fiz é uma menina por quê? porque todas as meninas que estavam que estavam no hospital que estavam esperando pra fazer o teste do olhinho todos os bebês eram meninas também e todas estavam de rosa todas tinham lacinhos enormes na cabeça acho muito fofo gente só que eu não comprei isso pra minha filha ainda e eu não me vejo usando isso um rosa choque na cabeça dela sabe porque eu não gosto de rosa esse rosa tipo assim esse aqui ó fofo achei super fofo mas aquele rosa rosa choque não sou fã e eu não visto a Olivia ainda com roupinha tipo muito vestidinho essas coisas sabe hoje eu tô começando a sentir um pouco mais de falta disso tanto que agora eu já tô vendo pra comprar pra ela vestidinho e tal essas coisas assim mais menininha mas Lily não usa isso Lily ela usa muita calça body macacãozinho roupa de bebê porque ela é um bebezinho ainda entendeu e aí a moça fez nossa tem que furar a orelha dela porque ela vai ficar parecendo um menino e eu ai gente tem coisas que são desnecessárias mas ok vou furar a orelha dela vou mas não agora no momento certo irei furar aí ela tava hoje com o body um body de manga uma calça tons terrosos assim marrom nude e tal bem roupa unissex que nem parece roupa de menino nem de menino mas enfim a mulher achou que ela era um menino né aí eu comprei uns lacinhos pra ela ela tem lacinhos né gente ela tem esses aqui esse aqui que é do do conjuntinho desse conjuntinho aqui ela tem esses aqui que são da pimentinhas que eu acho a coisa mais linda só que nem sempre eu lembro de colocar na cabeça dela tem esse aqui também são quatro tá vendo e são umas cores bem bem as cores que eu gosto tá vendo tem rosa mas tem verde também aí o pessoal acha que tipo a minha pode usar verde tal tem que usar rosa 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 e eu gosto de outras cores se um dia quando ela crescer ela gostar de rosa ok eu deixo ela usar tranquilamente mas particularmente não gosto e ela tem esses dois aqui também que é a coisa mais linda que ela ganhou de uma seguidora Brenda olha só esse aqui com o nome Lily e esse aqui com o nome Olivia que eu vou até separar pra levar pra montar o lookzinho dela tanto que ó minhas seguidoras deixa eu voltar aqui pra mostrar minhas seguidoras me conhecem gente olha só o tom que ela mandou tem rosinha tem rosinha mas olha só as cores que eu gosto cara não é que eu não gosto de rosa só não gosto daquele rosa cheguei eu gosto de um rosa mais ok mas enfim vocês entenderam aí acabou que ficou aqui do mesmo jeito que eu costumava fazer antes as trocas dela que eu deixava dentro já da da bolsa um bode com manga um bode sem manga e uma calça era exatamente assim que eu montava as troquinhas dela pra deixar na bolsinha e eu amo gente eu amo minha filha de branco porque ela é bem bonedinha sabe aí meio que realça a cor dela fica muito fofa falando em rosa até peguei o outro macacão dela que é esse aqui ó que minha mãe que deu coisinha mais sofrida rosa tá vendo a gente falando de rosa 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 ela usa rosa só não gosta daqueles rosa feio que pra mim é feio aí estou em dúvida entre esses dois pra ela ir vamos ver amanhã eu vou deixar aqui eu tô achando que esse aqui vai ficar grande nela porque esse aqui é bem maior do que esse eita gente é coisa hein meu Deus parece que a gente já passou uma semana fora mas criança é criança né totalmente imprevisível a gente nunca viajou com ela paz de primeira viagem aí você mistura tudo isso dá nisso aqui mas vamos lá aqui fiz a troca que eu vou deixar na mochila aqui mais uma troca com body sem manga um body com manga uma calça aqui três macacões contando que esse do meio é o pijama tem essa roupinha aqui que eu falei pra vocês que eu vou testar de manhã se não der eu vou colocar aquele outro macacãozinho coloquei ele ali pra lavar agora porque ele tava no cestinho de roupa suja eu só tinha pegado pra mostrar pra vocês aí separa aqui os lacinhos um rosinha esse aqui acho que eu vou pegar o branco também vou pegar esse vou pegar esse aqui também vai aqui né três lacinhos esse aqui maior que eu quero tentar usar tentar usar um diferente que eu sempre coloco esses aí eu vou tentar usar esse maior que eu ganhei da minha seguidora e ou talvez esse aqui né com o conjunto do macacão aqui temos meinha essa meinha sapatilha é ótima porque serve como se fosse um sapatinho nela porque ela ainda não tá usando sapato uma meia normal e uma meia de bichinho que eu gosto dela com meia de bichinho peguei essa aqui que é mais neutra né por causa dos looks e uma luvinha de mão se precisar apesar de que eu acho que a gente não vai usar mas tô levando porque a noite eu gosto de colocar a luvinha nela pra ela ficar com a mão mais quentinha que ela tem a mão bem fria na parte de higiene aqui já peguei um pacote de lenço cheio fechado um lenço um decido não quer demais aí aqui tem contonete isso aqui vai ficar tudo na bolsa dela o pente dela termômetro né gente que tem que levar o Lufthal Baby a vitamina D pra ela tomar no sábado a pomada dela Desintin que é ótima essa pomada e eu peguei uma baita promoção num negócio que teve da Amazon Prime Day peguei duas na promoção isso aqui é álcool em gel gente mentira que deu e é muito cheirosinho ele tem o cheiro mesmo assim da fragrância mamãe bebê é álcool em gel aí a gente sempre deixa na bolsa dela pra usar quando a gente vai pros lugares e tô levando também um óleo de massagem que a noite quando a gente faz a rotina noturna a gente passa óleo nela pra ela ficar mais calma faz massagem enfim ela gosta bastante e a gente sempre faz na hora dela dormir aqui ainda tá faltando o shampoo dela mas é porque a gente ainda vai usar hoje é amanhã é por isso que eu não coloquei aqui pra visualizar e também porque a gatinha tá tirando a soneca aí eu não quero entrar no banheiro que tá no banheiro do meu quarto senão se eu abrir a porta vai acordar ela aí aqui temos dois coeiros né que eu vou deixar um dentro da bolsa que coeiro serve pra tudo né gente pra tudo mesmo aí eu vou deixar um dentro da bolsa e um dentro da mala aqui tem um fraldão de um grande que na hora de dar uma madeira pra ela eu gosto de usar fraldão e aqui tem duas fraldinhas de boca porque ele agora chegou na fase de babar né ela já tá grandinha e aí ela baba tudo eu tenho que comprar inclusive babador pra ela e a toalha dela que eu tava bem em dúvida se eu levo a toalha né porque são toalhas volumosas ou se eu levo mais um fraldão desse aqui pra enxugar ela na hora do banho porque praticamente nessa viagem ela só vai tomar dois banhos dois, três no máximo então tô na dúvida aí peguei a mantinha dela aqui agora também que eu já tava esquecendo que ela é super quentinha eu comprei essa mantinha na Shein me arrependi zero paguei sessenta e dois reais eu acho nela e pra mim foi um ótimo investimento porque eu vi algumas aqui no Brasil e são caríssimas e essa aqui tem um tecido maravilhoso ela é muito quentinha ela normalmente vai no bebê conforto com o Lili quando a gente sai de carro e aí ela já vai cobertinha nesse nessa mantinha aqui que é bem gostosa minha câmera tá descarregando botei pra carregar aqui na cozinha mas vou mostrar pra vocês então vou começar a botar na mochila dela essa é a mochila de Lili é a Linde Luxury 2.0 da Linde Brasil e simplesmente perfeita cabe muita coisa ótima pra passeio que é a primeira vez que a gente vai usar ela assim pra um passeio mais longo e cabe muita coisa gente depois eu vou compartilhar com vocês depois que eu colocar as coisas o que foi que eu vou botar dentro dela apesar de que como a gente vai passear eu não quero encher ela de coisa pra ela não ficar muito pesada né mas assim ela é muito boa cabe muita coisa e tem vídeo dela completa aqui no canal pra vocês eu mostrando tudo dela todos os litários valores onde eu comprei vou deixar linkado aqui nesse vídeo pra quem quiser assistir consegui concluir a mochila de Lili essa é mais coisa do que eu imaginei mas quando a gente quando a gente olha assim né mas quando a gente fecha fica tranquilo e tá num peso razoável aqui na frente eu coloquei o termômetro a escolinha dela o álcool em gel a pomada uns contonetes essas coisas mais assim sabe de de aqui eu nem sei se tem uma coisa acho que não tem nada aqui na frente fica meu documento e eu também coloco a cadeneta dela a cadeneta de vacina né aí aqui desse lado ele é térmico eu coloco a mamadeira dela que essa parte aqui só vou ter como fazer amanhã porque ela ainda vai usar as mamadeiras hoje esse lado aqui é bem legal fica o lenço umedecido e aqui você pode abrir ó e deixar o lenço aberto também de tirar por aqui mesmo nem precisar tirar o lenço da embalagem essa foi uma das coisas que me encantou na hora de comprar essa bolsa aqui dentro nessa parte aqui ó temos fraldinhas tem quatro oito fraldinhas aqui aí se faltar eu vou repondo isso aqui é o trocado dela portátil que eu enrolei aqui pra caber melhor a troca que eu mostrei a vocês isso aqui eu achei bem legal foi o que eu fiz eu peguei um saquinho pequenininho da xin e coloquei as meias os laços pra não ficar espalhado na bolsa o ventiladorzinho dela que a gente usa tanto pra ela que ela é calorenta a bichinha ou também pra esfriar a mamadeira e nessa parte aqui eu deixei um coeiro um fraldão e o sling dela que a gente também já deixa na bolsa e a bolsa é isso gente tem tudo que a gente precisa aqui pra sair com ela assim no carrinho né quando a gente não tá em casa tá tudo aqui acho que eu não esqueci nada aqui na minha mala ficou uma parte com as coisas dela a toalha as roupinhas mais um coeiro aqui também tem um mais um paninho de boca o outro paninho eu deixei aqui fora porque já vai com ela ela usando e fiz um pack de fraldas aqui eu coloquei cinco fraldas não desculpa seis fraldas da Tomada Mônica e seis da Pampers né porque a Pampers eu acho que segura melhor o xixi e tal e agora que ela vai começar a usar a Pampers P que apesar dela ser comprida ela não é muito pesada gente então enfim só que aqui é a M da Tomada Mônica essa é a P da Pampers e essa é a M da Tomada Mônica que elas tem o mesmo tamanho né que loucura e aqui nessa parte o olhinho dela e depois amanhã eu só vou colocar o o shampoo mas as coisas de Lili já estão prontas e agora eu vou arrumar as minhas e agora eu vou ver minhas coisas né eu vou tentar ser breve porque se tem uma coisa que eu não sou gente é breve nas coisas quando eu escolho assim eu tenho muita dificuldade em escolher mas aqui estão minhas peças já peguei uma ali que vai ser uma calça e uma blusa que eu vou usar no sábado provavelmente a gente vai no shopping vai ver as roupas pra Dani e aí separei uma calça e uma blusa mais quentinha porque normalmente faz mais frio no shopping né tô pensando em levar esse vestido longo aqui que é um vestido branco que eu comprei pra sair da maternidade inclusive ele tá um pouquinho lag em mim mas ele é um vestido assim mais espojado ele é desse tecido aqui que ele é bem bonequinha sabe eu acho que eu vou levar ele pra usar na sexta de noite vou levar mais uma opção de vestido eu ia levar esse aqui só que esse aqui é massa eu tô preguiça de passar e aí eu vou levar esse outro branquinho aqui que ele é um uma proposta assim mais boneca mais romântico entendeu e ele não é longo ele fica assim mais ou menos no joelho e é muito bonito também aí ele posso usar tanto de dia quanto né de noite e aí esse aqui gente talvez eu até use amanhã também porque eu ainda não sei exatamente pra onde a gente vai entender onde é que a gente vai ficar durante o dia então por isso que eu tentei montar aqui uma proposta que desse pra usar em qualquer lugar que a gente fosse né peças assim que são peças mais chaves pronto eu separei tudo aqui em cima até mesmo pra eu poder dar uma visualizada né melhor do que eu tava levando então vamos lá aqui nós temos uma blusa de manguinha ela é bem fofinha fica larguinha essa aqui que eu amo que ela é tipo um cropped só que ela não fica cropped porque minhas calças são tudo coisaltas então fica bem arrumadinha não fica mostrando nada essa aqui que é uma blusinha regata e ela tem um tecido bem gostosinho eu gosto muito dessa blusa porque ela tem um tecido fresquinho sabe comprei ela acho que foi na Riachuelo e ela é muito gostosa um conjuntinho de pijama um shortinho assim mais fresquinho pra usar lá no hotel porque eu não sei né como é que vai ser de tarde a manhã aí tô levando um mais fresquinho tô levando um short jeans esse aqui que não é branco né é off white essa minha blusa que eu gosto pra colocar ela tipo colocar uma blusa e colocar ela por cima né que ela é uma blusa assim mais comprida fica bem legal aí tô levando o vestido que eu mostrei agora pra vocês que eu acho ele é uma pegada assim mais bonequinha esse também é bem bonequinha só que esse aqui é comprido aí vou levar esses dois aqui e aí a depender eu vejo lá na hora que eu quiser vestir eu gosto de ter mais de uma opção sabe e essa roupa aqui que é uma blusa minha de engolã ela é canelada ela é linda essa blusa que eu vou usar com essa calça aqui provavelmente essa vai ser a roupa se a gente for no shopping eu vou colocar essa aqui que ela é mais quentinha talvez eu coloque ela aí pronto gente essas são as minhas roupas só falta separar agora as peças íntimas e acho que algumas coisas né que tem que levar maquiagem cabelo vou separar aqui também apesar que ultimamente eu não tô usando muita coisa por causa de lili então vai ser bem fácil de arrumar presentei aqui minhas peças íntimas e aqui um desodorante meu perfume que é o que eu ainda tô usando assim um pouco minha escova e minhas maquiagens estão tudo aqui meu protetor solar maquiagem acho que se eu deixar fora da bolsa eu vou colocar só isso aqui não vou colocar agora porque ainda vou usar amanhã de manhã aí vou deixar aqui em cima separadinho pra usar amanhã e depois só fechar a mala aí de sapato eu vou levar meu outtac acho que eu vou usar no sábado e vou levar uma rasteirinha que normalmente é rasteirinha que eu sempre tô no pé que é aquela pantufona né aquela tipo pé de algodão é que eu sempre tô no pé é que eu me sinto confortável pra usar e vou levar o outtac que eu nunca mais usei aí eu lavei ontem pra poder levar amanhã e acho que eu vou usar no sábado como eu vou sair eu quero deixar tudo organizado aí tava aqui coloquei mais cedo roupa no varal eu lavei lençol de cama vou estender umas roupinhas agora e aí mais tarde vai ficar faltando o Dani arrumar a bolsa dele ainda tenho que ver o que a gente vai comer na janta que eu nem sei que eu nem falei pra vocês mas ontem eu fiquei ruim da barriga porque eu fui inventar de comer uma panqueca que eu fiz assim antes de eu parir entendeu eu fiz uma panqueca e aí eu congelei fiz uma panqueca integral com frango falei ah vou congelar porque aí quando eu voltar né depois que eu pari já tem algumas coisas aqui pra comer e aí gente sei lá eu achei que por estar congelada não me faria mal e me fez muito mal me deu dor de barriga real assim de não conseguir segurar nada na barriga agora depois do almoço depois que eu comi o almoço que eu consegui não ir no banheiro fazer número 2 mas desde manhã eu tava indo no banheiro desde ontem eu espero que né não tenha mais nada porque ninguém merece sair e não poder comer as coisas porque tá com dor de barriga é isso vou estender as roupas agora agora já não sei que boca como tá o dia o dia tá bonito aqui pra vocês verem muito mas tá bem bonito o céu daqui a pouco ele começa a ficar mais rosinha né quando o sol começa a se pôr fica bem bonito gente ontem terminei de arrumar a mala e nem apareci mais aqui pra falar com vocês mas já estamos com as malas prontas e o intuito desse vídeo era mostrar arrumando minhas malas e as malas de lili então por isso já vou encerrar ele por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostam desse tipo de conteúdo arrumando malas essas coisas a gente gosta muito de viajar e a gente tem vários planos de viajar agora com a Lilina quando ela estiver maiorzinha viajar pra lugar mais longe e se vocês quiserem eu gravo tudo pra vocês então é isso espero que vocês tenham gostado se gostou esquece de deixar um like se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau tchau